Olha, a fiscalização já começou, inclusive, para evitar que essas pessoas que anteciparam a viagem para o Rio Araguaia, as margens do Rio Araguaia, façam acampamentos ali às margens do Rio. Então, a fiscalização já começou, mas ela vai se intensificar a partir do dia 1º de julho, com o início do decreto estadual. Por isso, a Polícia Militar, as prefeituras, bombeiros, a Polícia Ambiental, todo mundo é envolvido nessa fiscalização, para uma fiscalização mais dura em relação às férias do Rio Araguaia, que esse ano, infelizmente, não vai ter a temporada. Para dar mais detalhes a respeito de como vai ser esse decreto, está ao meu lado aqui o Tenente Coronel Alan Cardoso, que é da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar. Coronel, bom dia para o senhor. Como é que fica o trabalho da polícia e das entidades que estão envolvidas para poder evitar aglomeração nas margens do Rio Araguaia? Bom, bom dia. Desde ontem, a Polícia Militar do Estado de Goiás, cumprindo orientações do governo, já iniciou um trabalho de conscientização, no sentido de que não serão permitidos a montagem de estruturas às margens do Rio Araguaia. Nós fizemos o lançamento da operação na cidade de Aruanã, por ser a principal porta de entrada, porém, toda essa fiscalização ocorrerá às margens do Rio Araguaia, no Estado de Goiás. Nós contaremos com a presença da Polícia Rodoviária Estadual já orientando nas rodovias. A Polícia Ambiental estará presente, realizando, inclusive, patrulhamento em embarcações, para fiscalizar a presença desses locais. E as Polícias Militares das cidades, juntamente com os órgãos municipais e também Corpo de Bombeiros, estará coibindo a aglomeração de qualquer tipo de pessoas em praças e em ambientes públicos. Será permitida apenas a presença de família, aquela família única que estiver presente naquele local, ela poderá estar presente. Mas não permitiremos a estrutura de ranchos, com restaurantes, bares. Esse tipo de situação estará proibido a partir do dia 1º de julho e será coibido com o objetivo de evitar aglomerações e, com isso, a propagação do Covid-19. Douglas, queria saber, do Tenente Coronel, se vai haver algum aumento de efetivo, mais homens, para fazer isso. Porque, assim, a gente sabe que a extensão ali do Rio é muito grande. Lá do Rio Vermelho, onde o Rio Araguá encontra o Rio Vermelho, até lá embaixo, sei lá, São Miguel do Araguá. Enfim, existe uma extensão muito grande. A gente tem a Polícia Ambiental, que faz esse patrulhamento mesmo pelo Rio. Mas, assim, precisa de muito mais. Será que a gente vai conseguir coibir tudo isso? E por que não começou antes? Porque a gente viu o fim de semana do Dia dos Namorados, por exemplo, a galera estava em Aruana, a Aruana estava bombando, né? Bom, o efetivo será reforçado, como nós colocamos, desde as rodovias que dão acesso, já haverão barreiras sanitárias através da Polícia Militar Rodoviária Estadual, em conjunto com outros órgãos de fiscalização. O Comando Ambiental estará utilizando várias embarcações para percorrer toda a extensão do Rio. E também o policiamento das cidades, em conjunto com as prefeituras, estão orientados a não permitir qualquer tipo de aglomeração. O decreto que proíbe, de maneira expressiva, a questão de aglomeração em ranchos às margens dos rios, ele passa a valer a 1º de julho. No entanto, já existe um decreto, desde março, que coíbe a fiscalização. Buscando antecipar os fatos, ontem nós já iniciamos o reforço, serão mandados o efetivo de Goiânia e de outras regiões, desde que não cause transtorno ao policiamento ordinário, mas ele será um policiamento perene, reforçado, e irá coibir até mesmo com TCOs e outras situações que forem legais para que isso não ocorra. Então, o objetivo da Polícia Militar, cumprindo essas orientações do Governo do Estado, é evitar a temporada com aglomerações, esse ano, às margens do Rio Araguaia. Douglas, mas se não tiver aglomeração, se a pessoa for com a própria família dela, montar um ranchinho lá no meio, assim, do Rio, lá, enfim, num lugar que não vai aglomerar só com a própria família, também está proibido? Vamos deixar bem claro o que está proibido. Não está proibida a presença familiar de uma única família. Por exemplo, se você, a esposa e os filhos vão para o Rio Araguaia e montam uma estrutura com barracas, coisa que não tenha restaurantes, bares, aglomeração de mais de uma família, isso é permitido. O que não é permitido é aquela situação de grandes aglomerações com colocação de restaurantes, bares, aquelas estruturas que nós conhecemos, que existem anualmente à margem do Rio Araguaia e oferece a grande aglomeração de pessoas. Ressaltamos também que a aglomeração em praças públicas, portos, locais que dão acesso ao Rio, também será restrita e será coibida pela Polícia Militar e demais órgãos de fiscalização estadual e municipal. Douglas, eu gostaria de saber do Tenente Coronel qual o telefone que as pessoas podem ligar para fazer algum tipo de denúncia e se a polícia do Mato Grosso também, até porque atravessou o Araguaia, já é o estado do Mato Grosso, se tem algum trabalho em conjunto entre as polícias de Goiás e do Mato Grosso. Bom, o telefone que as pessoas podem utilizar para fazer qualquer tipo de denúncia é o 190. Nós estaremos com rondas 24 horas focadas nessa situação, como nós colocamos, inclusive, com a utilização de embarcações e estaremos trabalhando em conjunto com a polícia do estado do Mato Grosso, que também tem esse objetivo. Claro que cada estado tem um decreto específico, mas o decreto do estado... A fiscalização será mais rígida em relação à temporada do Rio Anaguai que, infelizmente, este ano não vai acontecer.